Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou a Andresa Reis e aqui você vai se atualizar dos babados que estão dominando os sites de fofocas e as fofocas dos famosos. Nesse canal eu vou compartilhar tudo o que você precisa saber em tempo real, prático e rápido. Então, é fofoca que você quer, é fofoca que eu vou te contar. Pega a cadeira porque aqui o babado é grande e a fofoca é quente. Eu cheguei trazendo mais um babado pra vocês, mais uma fofoquinha daquelas. E olha só, minha gente, como vocês viram aí, né, o Arthur tá com a viagem marcada pra um dos locais que é mais cogitado viagem romântica. E é agora no fim do ano, tá próximo, né, já estamos aqui 17 de dezembro, então já tá próximo aí. E que eu saiba, pelo que me informaram, essa viagem vai pro Jota, a esposa, e tudo indica que o Arthur também já tá encaminhado pra ir pra essa viagem. Mas o público aí, né, os fãs deles, tá querendo saber quem é que o Arthur vai levar nessa viagem. Porque até então, né, quem sabe, que ele tem romance nenhum. Então, aí os fãs, né, estão se perguntando se o Arthur vai realmente ou se vai tá fora de cogitação dele viajar aí. Bom, eu vou contar todos os detalhes pra vocês já, já. Mas antes eu preciso perguntar aquela perguntinha que eu faço pra você todo dia. E aí, já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novo. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. É grátis, não paga nada. E aqui você fica informado de todas as fofocas que você precisa saber. Lembrando que em breve teremos cobertura completa do BBB22. Aqui no canal Tudo Pela Fama você vai encontrar vídeos exclusivos e o melhor conteúdo da casa mais vigiada do Brasil. Então, né, vamos lá. O Arthur, tudo indica que ele vai pra Noronha agora no final do ano junto com o Projota e a Tantan, que é a esposa do Projota. E aí, né, tudo bem que ninguém sabe. Será que o Arthur tá com um novo romance aí nas escondidas e o público e os fãs só vão descobrir que ele tá num romance nessa viagem? Ou realmente ele vai levar algum amigo ou alguma amiga e vai ficar tudo na boa, né? Porque realmente os fãs estão dizendo assim, que Noronha é uma viagem que mais pra casal, que é coisa romântica e tudo mais. Vambora, a paisagem é linda, né? Muito linda. Mas acontece, né, que os fãs estão aí especulando quem é que o Arthur vai levar. E eles entraram até na brincadeira, né, lembrando do Evaí. Pra quem não lembra, é o cachorrinho que o Arthur disse que um dia tem tirado a foto dele. Então, os fãs estão aí, né, aguardando pra ver quem realmente o Arthur vai levar pra essa viagem em Noronha. Ou se ele vai de vela, né? Ou se realmente ele não vai pra essa viagem. Porque ele não confirmou nada ainda e tudo mais. Mas vamos aguardar aí pra ver se realmente... Porque o último flagra que teve dele foi com a dançarina do Faustão. Pra quem não lembra, eu deixei o vídeo aqui. Tem aqui no canal explicando tudo sobre esse flagra, né, que eles foram jantar juntos, mas também no início. E foi recente. Então, pelo que eu sei, essa viagem aí de Noronha é bem antes dele ser flagrada aí com essa dançarina do Faustão, a Thaís Moraes. Então, vamos aguardar mais spoiler pra ver se realmente vai surgir aí uma viagem romântica. Ou se realmente é só uma viagem que ele vai levar alguma amiga, algum amigo e vai ficar lá, né, se divertindo com o Projota e a Tantã. Já que ele tem aí uma amizade muito grande com eles. Então, às vezes, só é a viagem normal entre amigos. Bom, não sei. Vocês têm algum palpite? Será que o Arthur tem um novo romance aí e os fãs não estavam sabendo? Deixa aqui seu comentário. Tudo que você acha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.